Uh, oh, yeah, yeah Zona 5 Chama o rock, yeah Tu vem acompanhar, tu anda, mas não te espero Não faz de um telemóvel, não puleira, não é leve Eu sou, maior problema da minha sogra Me tá racha, meu amor, que hoje a carna te estoura Deus te fez com régua, transferidor e compasso Ah, tô sinopar, tô sempre no espaço E ainda estou no doce e o açúcar preto atento Os deviam te chamar chocolate em andamento Antes eu andava por aí, temos, tu chicas Depois, a minha vida logo me deu uma volta De 360 graus Pois tu mudaste este negrão Agora eu já não sou o mesmo Pois, tu tens-te mais firme Tu tens-te mais suega Tu tens-te mais chames Tu me enfeitas bem, não fazes bem Baby, olha só Baby, olha só Dá pra ver que eu sou sortudo Eu sou mais homem quando estás aqui Eu reconheço que eu sou bem sortudo Sou tu pra cuidar de mim Dá pra ver que eu sou sortudo Eu sou como poseste bem em mim Eu reconheço que eu sou bem sortudo Só tu pra cuidar de mim Assim Eu sou um homem, sou tudo por te ter Oui, mon amour, dá um cœur, tu é touché Tô a trabalhar na campanha do amor Fazer amor em órbita debaixo dos ex-sórios Minha sexy love, és o meu odôs Nessa chave do meu coração, vi na nossa escópia Encontrei a mulher dos meus sonhos Eu reconheço que eu sou todo Porque da maneira que eu nada Vou pegar na minha cama Maneira, mas eu sou pega E da maneira que ela fica Quando eu me encostou numa da madeira Parece uma boteira Pior que uma feira Sou anadela, parece ponteira E quando eu comprimento Outra amiga dela Será surgir Quando eu me entendi E o meu sonho se completa Quando eu beijo a minha dama na boca Feel me Sou fedor, não é o que acontece Quando o meu que um se tirou Parece feitiço Esse teu bifo não é campeão Please, me queres que eu peça Pois a noite é todo, meu baby girl Sou tu barco de trás de mim Assim Dá pra ver que eu sou todo E eu sou todo Que eu sou meu soldado Sou tu barco de trás de mim Sou tu barco de trás de mim Sou soltudo E eu sou como muda essa prima E eu não reconheço que eu sou meu soldado Sou tu barco de trás de mim Assim Sou tu pra cuidar, sou tu pra cuidar De mim, tu Fabios, tu, tu ame de tu Tu obi, tu, ti amo, tu, tu pronunci Sou tu, sou tu, sou tu Eu sou so fruto, sou tu Eu sou so fruto